Saclarei menino! Estou enamorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou enamorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou enamorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou enamorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Ai, 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 essa nega linda me deixa louco Me consome pouco a pouco Essa nega linda me deixa louco Me consome pouco a pouco Saclarei! Sucesso! Ai, ai, ai!